O que radiografia fazemos hoje da saúde no mundo? As doenças cardiovasculares, o cancro e a diabetes fazem milhões de vítimas todos os anos. As doenças respiratórias, assim como as doenças reumáticas e mentais, são importantes causas de incapacidade. E hoje, mais do que nunca, receamos uma nova pandemia. É essencial adotar estilos de vida mais saudáveis e apostar numa nova prática da medicina. Estamos motivados para ministrar o ensino moderno, apoiado na proximidade com os hospitais e as unidades de cuidados de saúde primários. E também para construir um novo campus, um espaço inovador e aberto à comunidade. Formamos médicos, nutricionistas e profissionais para desenvolverem medicina e cuidados de saúde de precisão, com espírito científico. As universidades públicas e as escolas médicas são o epicentro do sistema de saúde e, por isso, das políticas de saúde em Portugal. É no coração de Lisboa que há 45 anos a Nova Medical School impulsiona, todos os dias, a medicina e a cultura científica, com recurso à tecnologia e às ferramentas digitais. De olhos postos no futuro, prepara-se para escrever um novo capítulo. Em Carcavelos, está a nascer o campus de saúde da Nova. No novo campus, a Nova Medical School terá a oportunidade de ter um ambiente onde a investigação se aplica ao ensino, à prática clínica, permitindo avanços com aplicação à comunidade e criação de valor na saúde em Portugal. A promoção da saúde, as abordagens inovadoras, a medicina dos estilos de vida, a medicina e a nutrição de precisão, são a solução para os problemas de saúde pública. Fundada em 1977, a Nova Medical School tem vindo a construir uma história de excelência, sendo reconhecida em Portugal e no mundo. A faculdade destaca-se por aliar a formação de futuros médicos, à investigação clínica e biomédica e às ciências da nutrição. Sempre aqui estudar na Nova Medical School. Tenho um currículo inovador. Aqui, a investigação clínica faz a diferença e sei que serei melhor médico. Inspirar todos os que procuram sociedades baseadas no conhecimento. Assim se constrói o futuro da saúde com a Nova Medical School. Assim se constrói o futuro da saúde com a Nova Medical School. Assim se constrói o futuro da saúde com a Nova Medical School. Assim se constrói o futuro da saúde com a Nova Medical School. Assim se constrói o futuro da saúde com a Nova Medical School. Obrigado.